Deixa eu conversar com a Jaqueline Mendonça novamente, agora ela vai conversar com a moradora que tá ali, que mora ali do lado da obra que desabou. Quero saber se teve ali algum abalo na estrutura da casa dela também, Jaque. Pois é, Fernanda, a Defesa Civil condenou pelo menos esse quarto onde a gente tá, é onde a dona Diva dorme com o marido. O que que acontece? A dona Diva tá aqui, vai falar com a gente, o problema é esse, ó. Ela tá bem do ladinho da empresa, a parede trincada, né, que praticamente destruída, ela tá inclinada pro lado de lá. O problema, dona Diva, é se der um vento, foi isso que a Defesa Civil falou pra senhora? Foi, foi. Se der um vento, pode ceder pra cá, né? E aí pode enrubar essa casa. É, aí ele pegou, eles pegou e falou assim, que não era pra mim dormir aí no quarto. Eu dormi no sofá e lá, o outro com a chinha e cedeu, porque falou que lá o meu velho podia ficar, né? Ô, Fernanda, ela tá te assistindo, viu? Ela tava te assistindo quando eu cheguei aqui na casa dela, disse que é fã da Record, fã de todo mundo. E ela tava aqui ontem almoçando, ela cuida do esposo que é acamado, e ela disse que como aqui é o Guanabara, passa muitos aviões por aqui, né? E a senhora chegou a achar que um avião tinha caído? Foi, eu achei, porque quando eu pus a comida preta, eu achei que foi aquele barulhão, né? Aí eu achei que ia cair um avião em cima, eu pensei, falei, é um avião que vai cair em cima da minha casa. Aí eu não sabia se eu tirava ele ou o que que eu fazia. Aí meu filho chegou, que tava almoçando na hora, aí ele chegou e falou pra eu, falei, achinho, o que que é isso? Ele falou, mãe, eu tenho a do Ciel do que caiu, né? Aí foi que eu acalmei mais, aí eu fui lá fora. No que eu fui lá fora, que eu vi a situação, que a gente é vizinha aqui, ele é uma pessoa muito boa, é uma pessoa boa, né? E que eu vi a situação, ela me deu uma tontura, porque eu tenho diabetes, tenho pressão alta demais da conta, e eu me dei uma tontura. Mas você passa mal? É, aí a menina minha parou, né? Aí ela me trouxe pra cá, aí eu vim, enquetei um pouco, aí depois eu voltei de novo, mas aí foi isso que aconteceu. Aí o povo chegou e olhou, até ele falou comigo que era pra eu sair, mas eu não falei pra eles que eu não ia sair, porque era muito difícil pra mim ir pra casa de uma família com ela daquele jeito, porque ela levanta à noite, né? Tem que olhar. Ele já tem quantos anos? Ele tem setenta e oitenta e dois. Oitenta e dois anos, ele já tá um tempinho que ele tá na cadeira de rodas. Tem dois anos, minha filha, dois anos que ele tá na cadeira de rodas. E aí pra senhora sair daqui com ele? Não dá, né? Do nada, assim? Não dá. Aí eu fui e falei pra ele, falei, não. Aí ele falou, mas a senhora não dorme nesse quarto, o meu filho também dormiu lá no outro quarto, né? E o outro dormiu no chão ali, quando você enxergou, nós tava tirando os colchões de lá da sala. Foi um, além de um susto, né, com o que aconteceu? Não, eu assustei demais, porque a gente não espera por isso, né? Foi um acidente total. E a senhora conhece aí o dono, tem um carinho? O dono tem, tem um carinho especial por ele. Às vezes é, nós praticamente, né, são da família, porque ele é casado, a sobrinha dele é casada com o neto meu, né? Ah, então é de família. É. E vem cá, mas me diz uma coisa, a senhora via os pedreiros aí? Eu vi, mas eu não conheço eles. O rapaz onde perguntou, né, ele estava fazendo uma reforma, porque ele estava trabalhando, né? Aí eles foram fazer uma reforma e aconteceu isso. E agora a senhora está ansiosa pra eles resolverem essa questão da parede, né? Não, minha filha, pra te falar a verdade, pra te falar a verdade, os lá do fundo eu nem vi. Porque eu fiquei muito assustada com aquilo, né? E eu, ali, caiu lá, resveu o estrago. Aí eles vêm aqui, né? Eles vêm aqui e queriam entrar aqui pra ver como é que estava, porque eles subiram aí e viram, né? Que estava muito perto, aí me procurou, né? Mas a senhora não vai sair daqui? Não. Será que é que eles resolvam aí o problema? Não, minha filha, isso aí é de menos. Mas vai dar tudo certo? Vai, isso aí é de menos. Isso aí eu sei que ele é uma boa pessoa. O que ela tocar pra mim, ele faz. Tá bom, tá certo. A dona Diva tá aqui falando com a gente, mulher trabalhadora, cuida do marido, fã da Record. Então, é o seguinte, certo? Eu quero que Deus abençoe, que dá tudo certo pra nós todos. Pra todo mundo, né? Pra família do pedreiro também, né? Isso, o pior é isso, né? É o mais difícil, né? E a gente vai continuar acompanhando, depois a gente vai gravar com a senhora aqui pra gente contar essa história, porque a mulher aqui, ela foi guerreira. Ela pensou assim, vou ficar porque eu não tenho pra onde ir, não vou largar meu velho. Não, porque como é que eu vou sair pra levar ele pra casa de parente, né? Então, eu não uso. Tá gravando, né? Tá gravando, estamos no ar. Obrigada pela sua participação, viu, minha querida? Aí eu falei, não, pode ficar. A gente agradece. A gente agradece. Se deixar, vocês estão vendo, elas vão continuar na prosa delas ali até amanhã, porque se deixar, vai falando, né? Mas é uma simpatia, né, de senhora, nossa telespectadora aqui. A gente lamenta demais os transtornos causados ali a ela. Ela tem um marido que tá na cadeira de rodas, uma situação dramática, essa iminência desse muro cair ali em cima deles. A gente lamenta profundamente também a vida que se perdeu ali nesse local e os prejuízos que esse dono desse negócio teve, né? Terríveis também. Se você imaginar que tudo que ele tinha tá destruído nesse momento, é um pouco desesperador também você pensar numa possibilidade de recomeço. E, mais uma vez, reforço aquilo. Como ele deve estar pensando? Por que que eu não contratei um engenheiro pra fazer essa obra? O preço que o engenheiro cobrou teria saído muito barato nesse momento, porque ele vai ter que reparar toda a edificação dele, as casas vizinhas que foram abaladas. Esse prejuízo fica agora na conta dele, infelizmente. E o alerta que foi feito pelo CREA, a placa de identificação de toda a obra fica ali na porta, ó, na calçada. Então, as pessoas em volta podem estar atentas, porque ali tem o nome do engenheiro responsável, o técnico da obra, tá tudo ali, ó. Isso é muito importante. O CREA não consegue fiscalizar todas, mas nós, cidadãos, podemos estar atentos.